Olá, tudo bem? Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que explicam detalhes relacionados a riscos e algumas proteções que o investidor deve estar atento quando fizer um determinado investimento. Em alguns desses vídeos eu falo sobre CDBs, LCIs, LCAs, LCAs, letras de câmbio, enfim, ativos de crédito de emissão bancária em geral, e também falo do FGC, que é o Fundo Garantidor que protege investidores caso a instituição financeira onde ele tem investido venha a quebrar, no caso dessas aplicações que são protegidas naturalmente. Muitas vezes, no entanto, um fundo de investimento pode ser mais interessante para um determinado investidor dependendo dos aspectos que se relacionam com o seu planejamento financeiro. Inclusive tem aqui no canal também uma aula completa sobre fundos de investimentos que eu recomendo que você assista para entender bem o assunto. O que ocorre é que normalmente as pessoas me perguntam o seguinte André, fundo de investimento tem garantia do FGC? Não, fundo de investimento não tem garantia do FGC. Porém, isso não significa que ele tenha mais risco. E é isso que eu quero esclarecer um pouco mais com você. Os ativos de renda fixa são ativos de crédito. Você empresta seu dinheiro para alguém e recebe com juros de volta. Logo, se esse alguém quebrar, você tem a garantia do FGC. Note que eu estou falando dos ativos de emissão bancária que possuem garantia do FGC, ok? Que são esses que a gente sempre menciona, né? Mas só lembrando, principalmente CDBs, LCIs, LCAs e LCIs. Os fundos não são ativos, eles são veículos de investimento. E qual é a diferença? A diferença é que quando você investe num fundo, você não empresta dinheiro para o fundo. Você coloca o dinheiro num fundo para que uma instituição responsável pela gestão desse fundo escolha os ativos que ela vai comprar com o dinheiro somado de todos os investidores que fazem parte daquele fundo. Logo, mesmo que essa instituição que cuida da gestão do fundo quebre, isso não afeta o fundo, porque o dinheiro do fundo não está com ela. Você não emprestou o dinheiro para a instituição. Os ativos que pertencem a um fundo ficam custodiados em bancos, em contas separadas, e cada um deles possui um CNPJ próprio. Então, esse dinheiro não se mistura com o dinheiro da instituição financeira que administra o fundo. É importante observar que quando falamos de risco dessa natureza, o risco de uma instituição quebrar que você perdeu seu dinheiro, nós estamos falando do risco de crédito, que também tem um vídeo aí explicando no canal que fala exatamente como é que é o risco de crédito, que está aí, que eu recomendo também que você assista. E tudo aqui que eu estou falando refere-se a esse tipo de risco aqui, risco de crédito, e não a outro tipo de risco que a gente também tem alguns mencionados no canal. Nesse vídeo, eu explico que há duas formas de você se proteger do risco de crédito. A primeira é optando por ativos garantidos pelo FGC, se a instituição quebrar, estão garantidos até determinar a montante. E a segunda é por meio da diversificação. Imagina que você montasse uma carteira de investimentos tão diversificada, que cada ativo representasse, por exemplo, 0,5% do total da sua carteira. Então, nesse caso, mesmo que um banco quebrasse, ele não representaria mais do que 0,5% da sua carteira. Ou seja, você não teria prejuízo na carteira total. Você poderia até ter um mês com baixa rentabilidade. Mas correr o risco de perder dinheiro seria muito difícil de acontecer. Só que um investidor com um milhão, por exemplo, para ter uma diversificação dessa forma, teria que ter ativos de R$ 5 mil na carteira, para dar 0,5%. Só que ativos de R$ 5 mil não oferecem boa rentabilidade. Logo, se o investidor fizer isso por conta própria, diversificar tanto, ele vai ter muitos produtos com baixas taxas. Por isso que acaba sendo inviável você fazer essa mesma diversificação completamente. Por outro lado, os fundos aglutinam recursos de muitos investidores, e com isso possuem um tamanho patrimonial que permite negociar títulos com taxas atraentes ao fundo, mesmo em percentuais pequenos de sua carteira, pois os montantes são maiores. Assim, caso o investidor tenha um fundo de renda fixa, por exemplo, um fundo que só compra ativo de renda fixa, por mais que ele não tenha garantia do FGC, a capacidade de diversificação é tão grande que o risco se dilui quase completamente. Por isso, ao investir num fundo, não necessariamente o investidor está correndo mais risco do que num ativo que tem garantia do FGC. Por quê? A forma de redução do risco do fundo, do risco de crédito, é justamente pela diversificação. Além disso, muitos fundos compram as chamadas DPGS, que são investimentos, digamos, parecidos com o CDB, só um exemplo, não é parecido, mas que a garantia do FGC sobe para 20 milhões. Então, mesmo com tanta diversificação, ainda assim, muitos ativos que compõem a carteira do fundo possuirão parte garantida pelo FGC. Eu preciso fazer uma observação. Existem categorias de fundos e cada fundo pode investir de forma diferente de acordo com a sua classificação. Portanto, eu estou falando aqui, basicamente, de fundos DI ou de renda fixa e até mesmo de alguns fundos classificados como multimercados, cuja estratégia se baseia em comprar ativos de crédito. Portanto, esses conceitos que falei valem principalmente para os fundos com risco de crédito, para que possamos fazer uma comparação correta com os ativos de crédito e sua garantia do FGC. Então, meu objetivo aqui é justamente mostrar para você que um fundo DI ou de renda fixa, mesmo sem garantia do FGC, pode ter um risco de crédito muito reduzido por conta da diversificação, entendeu? Na verdade, se você tem um ativo de crédito, você tem a proteção do FGC, é claro. No entanto, você está exposto àquele único emissor. Já num fundo, seu risco está diluído nos diversos emissores que compõem a carteira do fundo. Entendeu? Então, essa é basicamente a ideia do fundo, por que ele não tem garantia do FGC. Essa era a mensagem que eu queria passar sobre essa questão de fundos contra ativos que têm garantia do FGC. Então, nem sempre um fundo vai ter um risco maior de crédito porque ele não tem garantia do FGC, porque ele distribui o seu risco ou diminui o seu risco na diversificação. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.